Quando eu vim do sertão do seu moço do meu botacol A balota era o saque e o cadeado era o nó Só trazia coragem a cara, viajando num pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Trouxe um criando, trouxe um conguê Trouxe um zabumba dentro do matulão Chote, maracatu e baião Tudo isso eu trazia no meu matulão Do vim do sertão do seu moço do meu botacol A balota era o saque e o cadeado era o nó Só trazia coragem a cara, viajando num pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Trouxe um criando, trouxe um conguê Trouxe um zabumba dentro do matulão Chote, maracatu e baião Tudo isso eu trazia no meu matulão Trouxe um zabumba dentro do matulão Trouxe um triando, trouxe um triando Trouxe um triando, trouxe um comguê Trouxe um zabumba dentro do matulão Chote, maracatu e baião Tudo isso eu trazia no meu matulão Trouxe um zabumba dentro do 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 matulão